Porque vai lairada, é praia, é praia, é praia É praia, é praia, é praia Minha manhã, meu coração é para aqui Minha manhã, meu coração é para aqui Minha manhã, meu coração é para aqui E a todos a ser que é suave Que é isso que 선o E eleita os morrer E a todos a быть suave E a todos a ser qu가 sono Que é sua petra É l'amor E l'amor É l'amor É l'amor É l'amor Música E em todo o mundo Lo sabe, lo sabe